Opa! Começando aqui mais um Abrindo Cabeças Podcast, o seu podcast para falar sobre criatividade. O entrevistado de hoje é Lucas, do canal Refúgio Cult. E aí, Lucas, como é que estamos? Fala, João. Tudo bem, cara? E contigo? Tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Voltando aí do chocolate. Voltando do chocolate? Por quê? É, da Páscoa, pô. Ah, sim. Estava na época de Páscoa. Pois é, o chocolate aí, o ovo mais caro que qualquer coisa aí, né? Meu Deus. Eu vi um vídeo de um cara falando assim, ah, eu posso fazer o mesmo ovo, só que com um valor, tipo... O ovo tava custando R$99,00, mas ele conseguiu fazer o valor, tipo, R$23,00, o mesmo ovo, seguindo a mesma receita, tá ligado? Esse porra. Sim, as comparações são bizarcas. É, tipo, o cara só faz no formato de um ovo, né? Tipo, mas o mesmo, a mesma quantidade do chocolate é três vezes mais barato, assim. A galera tem que começar a vender, sei lá, tudo em formato de ovo de Páscoa. Aí acabou, a economia vai voar, sacou? Vender, sei lá, barbeador em formato de ovo de Páscoa, sei lá. Cara, uma coisa doida, assim, eu vi já um ovo de Páscoa, onde é um ovo infantil, né? Eu não sei se é Kinder Ovo, eu acho que é, que tem um QR Code e se a pessoa colocar o celular dela pra ler o QR Code, vai direto pra um jogo, um mini jogo do Kinder Ovo. É mesmo? Tipo assim, nem brinquedinhos existem mais, cara. É, putz, velho. Agora é tudo, daqui a pouco vai ter um negócio pra você falar com o chat GPT do ovo de Páscoa, tá ligado? Tipo, uma parada assim. Ovo da Balanciaga. Balanciaga, exatamente. Mas, cara, eu fico muito feliz que tu aceitou o convite. Eu conheci o teu canal a partir do PeeWeeCast, sabe? E eu gostei dos teus posicionamentos, do teu estilo e acompanhei agora o teu canal recentemente, sabe? Tu fala bastante sobre filme de terror, sobre uma ótica bem interessante, assim, sabe? Porque eu sinto que nos filmes de terror, a gente sempre bate na tecla nos mesmos filmes, as mesmas coisas. E tu tenta trazer filmes novos, filmes diferentes, que a gente não tá tão habituado a falar, a ver, assim, sabe? Então, queria começar a conversa com essa pergunta. Por que tu se interessa tanto no terror, no geral, e o que te motivou a criar o canal, assim? Bem, primeiro eu que agradeço aí o convite, o prazer aí. Já te falei antes nos bastidores, mas sucesso mais ainda pro podcast, pros vídeos, que estão muito legais. Obrigadão, cara. Pois é, eu tô lá no PeeWee, né? Então, o PeeWee, só um parênteses, né? É quase que uma... é onde eu me liberto, assim, porque no Refúgio Curte, como eu tô falando, às vezes, de uns filmes muito pesados, muito sérios, assim, de terror, eu até dou uma tiradinha ou outra, mas não dá pra ser... ter essa liberdade toda. Então, é uma coisa que eu gosto muito de participar lá com os meninos do PeeWee. Mas, então, cara, respondendo a sua pergunta, eu sou apaixonado no cinema de terror desde um molecote, assim, né? Porque é aquela coisa do fruto proibido. Aos 12, 13 anos, eu ia pra locadora, e aí você não podia alugar qualquer filme, né? Se era um filme faixa etária, 16, 18 anos, eu já não podia. A minha sorte, na época, é que eu era o brother do dono da locadora, ele também era o cacho e tal, e ele alugava alguns filmes de terror, assim, de boa, né? Eu comecei muito com... até lancei agora, hoje mesmo, sobre o Extermínio, aquele de 2002, que foi um dos primeiros filmes de terror. Eu vi esse vídeo. Que eu realmente... que é um filmaço e tal, e que eu... né? Mas, assim, vários clássicos já foram surgindo na minha frente, né? Desde o bebê de Rosemary, o exorcista, o massacre da Serra Elétrica. E, nessa época, eu comecei... até pelo que a galera chama de torture porn, né? Que tava começando ali em 2004, 2005, com Jogos Mortais, com Albergue e outros filmes, né? Então, nessa época que eu era adolescente, eu devia ter lá uns 14 anos, 13, 14 anos, que eu fui me interessando, cara. E aí, isso foi expandindo. Daqui a pouco, eu já não tava só vendo filme em hollywoodiano. Tava vendo filme de terror sul-coreano, japonês, italiano, que tem pra caramba, né? O cinema de horror europeu, ele é muito rico, muito, muito mesmo. E aí, eu... na época que eu criei o canal, que foi em 2015, né? Eu já tinha tentado antes algumas empreitadas, né? A gente não acerta de primeira, muitas vezes. É até bom que a gente vai treinando, né? Mas, assim, em 2014, eu já tinha feito canal, botei uns videozinhos, não deu certo e tal. Aí, um ano depois, eu falei, cara, vou... agora vai. Agora, eu quero priorizar... Eu falo que no canal eu priorizo o terror, né? Eu não deixo de falar de outros gêneros, caso seja um filme que me interesse muito. Geralmente, filmes mais desconhecidos, mas, de vez em quando, tem uns filmes conhecidos também. E aí, na época, inclusive, eu chamei um amigo, o João Paulo, ele nunca curtiu gravar, mas ele topou. Ele falou, não, vamos e tal. Ele curtia falar, né? Cara, eu vou te falar que nem falar, ele curtia filme demais, ele curtia filme, ele escrevia... Eu digo falar, conversar, né? Sobre filme, né? Sim, é isso, falar sobre filmes, assim, né? Tipo, ah, você vai numa pizzaria, você vai num restaurante, você troca ideia com o cara, isso sim. Mas, pra ele, foi um desafio, na época e tal. E, com o tempo, ele acabou saindo por essas questões de... É aquela coisa, né? Você tá com um projeto, tem alguém que quer, porra, quer fazer, que era o meu caso, né? Pô, eu quero fazer, eu tava fazendo um vídeo por semana, eu queria fazer três, eu queria, né, explorar mais coisas. Eu queria, enfim, aprimorar o canal e aí, com o tempo, eu fiquei sozinho. Mas, foi assim, isso foram os primeiros seis, sete meses, né? É, o canal, ele vai fazer oito anos agora, início de julho. E é isso, cara, basicamente, em essência, o canal, ele sempre foi isso, né? Majoritariamente, terror, porque as pessoas, às vezes, hoje nem tanto, mas antigamente já me perguntavam muito, né? Não, por que você posta praticamente só terror? Cara, é porque é o meu gênero favorito. Simplesmente. É o que me dá vontade de, é simplesmente, é o que me dá empolgação pra criar conteúdo, pra debater ali no, né, no vídeo e tal. E aí, vez ou outra, a gente dá uma variadinha também, que é importante. Mas tu acha que, claro, né, tu acha que tu sai melhor falando sobre terror do que qualquer coisa? Ou, e tem alguns momentos que tu cansa de falar sobre terror? Tipo, putz, saturei, eu queria, o Refúgio Kut agora vai falar sobre, sei lá, Bergman. Só Bergman. Cara, aí é que tá a vantagem de você ter um canal que prioriza o terror, mas não é 100% terror. É, porque é um canal de cinema, majoritariamente. E o que você falou é muito interessante, você perguntou, é muito interessante por quê? Tem épocas que, às vezes, eu tô falando, tá, e nas minhas pautas, filmes muito pesados de terror, né, filmes mais violentos e tal, e a cabeça do ser humano é aquilo, né. Às vezes, você fica naquela e tudo tem limite. Antigamente, eu não entendia muito bem o meu limite pra isso. Hoje, eu consigo identificar, quando eu vejo que eu tô tendo um desgastinho, não é aquela coisa, tipo, terrível, mas um desgaste, né. Não, eu amo filme de terror, não diria, não, tô cansado de terror, não é isso. Mas focar em um determinado nicho dentro do terror, que tem, né, várias vertentes, já cansei nesse sentido de, pô, eu preciso falar de uma coisinha um pouco mais tranquila. Ou então pegar um filme dramático, um Bergman, né, é, sei lá, Scorsese, o Tarantino, que eu já trouxe pro canal também, é, enfim, Andrei Tarkovsky também, que eu já vejo. Inclusive, quero trazer mais filmes do Tarkovsky também. Nunca assisti, tem que assistir. Cara, assista, assista, tem muito filme legal. Eu acho que ele era insano, né, ele era muito fora da curva, assim, numa época que... Porque ele foi inspiração do Bergman, né, tipo assim... Isso, isso. E depois o Bergman foi inspiração pra outros, né. Ele viveu na época, uma época de conflitos bizarros, assim, né, o cara, ele teve que sair fugindo de país e tal, então, assim, o fim da vida dele foi basicamente se exilando, né, então... Mas isso também refletiu muito nas obras dele, né. Com certeza. Cara, Stalker é uma obra fenomenal, assim. Inclusive, eu te sugiro até começar por Stalker, assim. Solares é muito bom também, o Espelho é muito bom também. Stalker eu já falei no canal, os demais ainda não. Mas é isso, é aquela coisa de você dar uma variadinha pra dar uma respirada também, sabe, de... Porque criar conteúdo, você sabe disso, né, às vezes cansa, né, você cansa, é um lance que tem, demanda energia, né. É, sim, com certeza. E tu sente que rende mais, não, com certeza rende mais terror, né, mas quando tu faz esses testes tipo Tarkovsky, né, tu acha que rende no mesmo nível ou dá uma caída porque tu tá falando sobre um outro tema? Cara, geralmente dá uma caída. Faz uns anos eu tentei trazer umas coisas tipo Bergman e foi bem inferior, assim. É, ah, desestimula um pouco, mas eu também não deixo de fazer. Tanto é que vez ou outra eu trago algumas coisas nesse sentido, entendeu? É, mas definitivamente é raro quando eu trago um filme de um diretor mais nichado, uma coisa realmente curtisona e explode, assim, geralmente não muito. É uma coisa mais, né, extrema, violenta ou polêmica, porque não tem como, cara. O ser humano, ele tem da mesma forma que o Lucas, de 13 anos, tinha uma curiosidade mórbida para uns filmes que tinham ali na locadora, a galera continua e eu também tenho, né, então a gente é assim. Sim, com certeza. Eu acho que também a questão do nome Ser Refúgio Cult, tu consegue mudar isso e tu consegue trazer um outro lado, né, não só terror, né. Eu acho que também tem uma flexibilidade para tu falar sobre os outros assuntos, ou às vezes tu meter o louco, ah, não quero mais falar de terror, chega, daí tu foca o canal em outra coisa, sabe. Isso é interessante, né, para um produtor de conteúdo, né. Sim, sim, total. Tanto é que já a galera no passado, tão irritado por falar, que eu falo muito de terror lá, fala, não, muda para Refúgio Terror, não é Refúgio Cult, é. Mas, é, mas é isso, a graça está nisso mesmo, de dar uma variada, e é isso, cara, eu respeito, obviamente, todo mundo que tem canal nichado, mesmo, mesmo, né, conheço, tem colegas, né, do YouTube que falam só de terror, 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 e eu admiro muito, mas, eu, Lucas, eu acho que eu ficaria um pouco angustiado tendo um canal falando só de terror, só, 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 terror. Porque, cara, tem vários filmes interessantíssimos que, às vezes, me coça muito para falar. Tipo, o próprio Triângulo da Tristeza, você chegou a ver? Porra, filmar-se. Você assistiu, pois é, por mais que ele tenha essa coisa escatológica que, de vez em quando, eu trago para o canal, ele não é um filme de terror, nem passa perto, ele é um filme de drama, né, só que, cara, eu precisava falar desse filme, eu queria falar desse filme, eu queria trazer esse filme. Às vezes, nem é drama, né, se tu pode falar que ele é um filme de comédia, né, meio sarcástico. É, dramédia, né. É, dramédia, é. É, basicamente. Então, por exemplo, pô, eu, o meu super-herói favorito é o Batman, eu não gosto mais, eu não, não é que, não gostar mais é um pouco forte, mas eu não me interesso mais pelo subgênero de super-heróis atualmente, com exceção de algumas coisas. E, por exemplo, esse The Batman do ano passado, pô, eu achei foda demais, né, todo aquele clima no ar lá do Matthew Reeves e o próprio, a curiosidade por ser o Robert Pattinson também, né, e acho um filme muito bom e, pô, eu queria muito falar no canal e falei, né, se fosse um canal só de ter, eu não ia dar. É, exato, exato. Eu, eu, é, uma pergunta que eu quero fazer pra ti, assim, porque eu até falei isso com o Tiago, né, o Hora Tiago, né, porque ele tem um lance assim, ah, eu preciso ter algo pra falar, pra fazer vídeo sobre. Tu, 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 tu tem essa mesma sensação? Porque tem outros canais que, ah, precisam falar do filme da semana, pra, pra falar sempre do, do hype, né, sempre. Exato. Não necessariamente do, é, aproveitar o, 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 a repercussão daquele filme logo, né, sente essa pressão ou não? Cara, sinceramente, muito raro, muito raro, só que, por exemplo, vou te citar um exemplo prático, né, vai estrear agora, não sei se o programa vai lançar, provavelmente depois, mas vai estrear o Bull is Afraid, né, que é o novo filme do Ari Aster. Ah, sim. Acho que é Bull Tem Medo, foi a tradução que, cara, esse filme me dá uma... Pô, que trailer bom, que trailer bom. Porra, eu tô ansiosíssimo, cara, e o Ari Aster, pra mim, é um dos diretores mais promissores atualmente, né, pra mim, não só, não só em termos de longa, mas os curtas do cara são incríveis, não sei se já chegou a ver os curtas dele também? Ah, os curtas não, mas eu gostei bastante de Hereditário e Midsommar, perdeu um pouco, mas vejo muito valor, assim, sabe? Ah, eu gosto pra caramba, cara, eu gosto, eu entendo porque que as pessoas se dividem muito com o filme, mas eu ainda gosto, tô ansioso, tô tentando até controlar um pouco as expectativas, mas é um exemplo prático de filme que eu tenho muita ansiedade de lançar logo o vídeo, né, porque, querendo ou não, por várias coisas, né, tanto pela minha ansiedade quanto pela questão comercial, a questão de alcance, a questão do assunto quente, mas eu te digo que, definitivamente, o Refúgio Ocult não é um canal de assunto quente, né, porque eu priorizo, sei lá, 70 ou 80% dos vídeos são filmes que lançaram, talvez, há 10, 20, 30 anos ou mais, sei lá, então, é, mas de vez em quando, eu, né, tipo, aí eu tenho um dilema, que vai lançar o Evil Dead Rise, aí eu não vou poder lançar os dois no mesmo tempo, aí eu tenho que segurar a ansiedade e deixar pra lançar quando der pra lançar, alguns dias depois, né, mas eu acho que essa galera que trabalha com cultura pop mais focado, né, em criação de conteúdo pra, pra herói e tal, eles devem viver uma ansiedade muito maior nesse sentido, né, de ter que postar ali, ó, ou no dia do lançamento, ou um dia antes, ou um dia depois. É, eu não sei como é que eles não enchem o saco, assim, né, porque, nossa, assisti um monte de filme de herói, meio parecido, tudo meio igual, porque, assim, eu acho muito doido, assim, achar coisas novas pra falar sobre esses filmes, sabe, porque são filmes tão parecidos entre si, em termos de narrativa, em termos de... Então, vai, eu não ia suportar criar conteúdo assim, sabe? É porque a Marvel, ela tem a fórmula dela, né, eu gosto de alguns filmes da Marvel. Eu também gosto, sim, sim, sim. Mas lá pra trás, né, pra trás, faz um tempinho, eu confesso que os últimos filmes da Marvel, não, eu não, eu, pra ser bem sincero, o único último filme da Marvel, o último que eu digo recente, que eu fui no cinema ver, foi o Homem-Aranha lá, 3, porque eu queria ver a galera e tal, eu queria ver. É, sim. É uma responsabilidade mercadológica que influencia na AFT, né, então é igual você falou, aí tem que ter muito saco pra ficar falando sempre dessas mesmas coisas, né? Pô, e assunto, assim, sabe, às vezes eu vejo corte de... Tem um podcast que, agora eu vou, desculpa, me fugiu o nome, né, mas fala só sobre filme de herói, sobre filme de herói, universo de herói, quadrinhos, blá blá blá, ah, se tem no quadrinho ou não, se é melhor nos quadrinhos ou não. Cara, tu tem que se esforçar muito pra tirar coisa dali, sabe, porque sei lá, não sei, não sei. Os caras são apaixonados, né, então assim, talvez a gente esteja numa perspectiva meio fora também e tal, mas tem uma galera que é apaixonadíssimo. Ah, não, com certeza, com certeza, porque assim, eu vi o Pantera Negra 2, né, e tipo assim, eu só acho um filme ok, me incomodou, se eu pegar no saco assim, pegar no pé, me incomodou em algumas partes, mas no geral é um filme médio, sabe? Então, sei lá o que eu teria pra falar, eu até tive um podcast de cinema, sabe, então eu teria dificuldade no podcast de cinema falar sobre esse filme e, sei lá, me passava uma vibe tão promissora esse universo da Marvel, sabe, putz, pra onde que eles vão? E se encerrou uma fase com o otimato, né, só que aí, pra onde que vai, sabe? Me desinteressou, bafou assim, sabe? É, e aí isso também é reflexo da urgência que eles têm de lançar muito filme, né, cara? Tem ano aí que eles lançam, sei lá, 4, 5 filmes no ano, e aí vai desgastando, vai gastando ficha, às vezes as próprias pessoas que gostam disso, e ainda mais, por exemplo, a gente, né, pelo que você tá falando, eu acho que você tem mais ou menos a mesma opinião que eu nesse sentido de, tipo, a gente já não é tão aficionado, assim, pro filme de herói, e aí quando tem esse desgaste, né, e eu acho que a Marvel, cara, ela tá perigando, se ela continuar nesse ritmo e não achar uma solução pra esse desgaste tão cedo, ela vai ser daqui a pouco quase que o subgênero faroeste, saca? Que era uma coisa que lançava, sei lá, 20 filmes do gênero por ano, tá ligado? E de repente, pum, de repente cansou, e aí hoje é muito raro a gente ver um filme faroeste. Não estou falando que vai ser uma coisa muito próxima, eu acho que ainda, no caso de filmes de herói, deve demorar um tempinho isso acontecer. É, se acontecer, mas se continuar, eu tô, pô, cara, a gente tá vendo os filmes da Marvel lucravam, e agora eles já não tão lucrando tanto assim, tem filme batendo na trave, né, então... Não sei, né, não sei, até comentei com, a gente conversou, eu e a Bela, né, do canal Futuristas, que é, tipo assim, os filmes de heróis vão ter um capítulo no livro de cinema, assim, sobre a história do cinema, porque assim, marcaram muito, né, não tem como, né, marcou uma geração, marcou a história do cinema, e... O que tu falou agora vai realmente acontecer, vai ser um... vai ser uma era, né, era do Velho Oeste, depois, sei lá, teve a era dos filmes de ação, tipo, Exterminador, e... Sim. A era, sei lá, a era do Velozes Furiosos, sabe, então, tipo assim, é um são... é um capítulo que os filmes de heróis reservaram, de fato, né, agora, com certeza. Perderam o meu interesse e eu admiro quem produz o conteúdo, né, sobre isso, bah, é... semanalmente, às vezes, diariamente, sobre isso, né. Exatamente. Mas, cara, uma coisa que eu... que eu quero te perguntar, assim, no... no Refúgio Cult, tu começou o projeto com o objetivo de... no final, tu conseguir viver só de produção de conteúdo, tu tá conseguindo viver só com a produção de conteúdo, como é que tá funcionando isso agora? Cara, quando eu comecei, definitivamente não, era uma coisa muito hobbyzona mesmo, assim... Em que ano tu começou? Você fala o Refúgio Cult? Isso, isso, o canal. 2015. 2015. Porque, tipo assim, sou formado em jornalismo, né, eu formei ali em 2013, e aí, em jornalista, é aquilo, né, você tem... ah, você quer escrever, tu quer publicar artigos, às vezes, tu já trabalha com a coisa, mas você quer escrever mais coisas ou aparecer, né, tem aquela coisa do jornalista que ele dá um aparecido também. Então, eu tinha muito essa coisa de... essa necessidade de falar das coisas que eu gosto, né, do que entra um pouco dentro daquilo que eu tava falando de... da necessidade de criar o canal por gostar muito de filme de terror. Na época que eu criei, em 2015, não tinham muitos canais de terror, eram poucos os canais de terror. Então, eu queria mais conteúdo sobre aquilo e tal. E, cara, é completamente despretencioso mesmo, assim, pretencioso. Hoje, hoje eu vivo só do canal, já há algum tempo, né, eu diria que, sei lá, uns três anos pra quatro anos que eu já deixei outros projetos, outras coisas, outros trabalhos pra me dedicar só ao canal. E a coisa foi evoluindo, né, desde... demorou, né, é um processo, né, eu criei em 2015. Aí, até o canal começar a ser monetizado ou dar uma grandinha, foi aí um ano e meio, quase dois anos, né, então, assim, é um processo que você vai, mas aí chega um ponto que dá uma... É, acho que um pouco antes da pandemia e na época da pandemia, porque muita gente fica... Isso aconteceu pra muitos criadores de conteúdo, se não todos, né, o canal, ele já tinha um certo alcance, mas ele quase que dobrou ali, porque tinha muita gente em casa, muita gente procurando dica de filme ou indo atrás de, enfim, de conteúdo mesmo pra consumir. Então, 2019 barra 2020 cresceu bastante. Sim. Ah, foi recente, então, teu... Não sei se tu estourou antes, assim, não, na verdade é isso que eu quero falar, não sei se teve um momento que tu estourou, assim, sabe, porque... Sei lá, eu diria, assim, que esse... Esse nicho, não é esse nicho, como é que é? Eu diria, essa panelinha do PeeWeeCast, né, com o pessoal do PeeWeeCast ali, eu conheci há pouco tempo, sabe, então, eu não acompanhei muito o crescimento deles, eu conheci há muito tempo depois deles terem lançado o canal, então... Conheci por causa de um amigo que falaram, ah, eu sabia que o PeeWeeCast é do Sul, é de Porto Alegre também, o pessoal faz um conteúdo muito legal. Qual foi o teu momento de estouro e como é que tu também conversou com essa galera, como é que vocês começaram a conversar? Cara, o que você falou é isso, estouro, 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 eu não sei se ele aconteceu, ele foi uma coisa muito gradual, sabe? Foi muito natural, não foi uma coisa tipo, ah, porque tem gente que realmente, né, às vezes a pessoa, ela lança um vídeo já é o suficiente para ela conseguir, sei lá, 50 mil inscritos e vai embora, né? Mas não, o Refúgio, ele foi uma coisa muito gradual, que começou mais ou menos, é, assim, nessa época, antes da pandemia, eu já tinha um certo alcance, né, eu tinha ali entre 400 e 500 mil inscritos já, então eu já tinha um alcance. Vou falar que era um canal pequeno, porque não era, e aí o lance da pandemia deu um boom maior e tal, e o crescimento, ele foi um pouco mais rápido, não tão rápido, mas eu diria que esse pseudo, digamos assim, boom, ele tem acontecido entre 2018, 2019 e a pandemia na, né, tipo, é bizarro a gente falar isso, né? Porque foi uma parada tão trágica, mas assim, no caso das pessoas estarem mais em casa, acabou influenciando mesmo, né? Sim. E aí, cara, o lance de conhecer os meninos do PeeWee, eu, na época eu assisti os vídeos deles, eu acho que isso foi em 2019, posso estar enganado, mas ali entre 2019 e início de 2020, é, eu assisti, eu gostava do canal dos caras, eles têm, têm um humor, eles, eles, o Léo e o Miguel, eles têm uma coisa meio natural, de ter um humor, assim, besta, mas é aquele besta cotidiano, e ao mesmo tempo informativo, né, traz ali as análises dos caras, eles fazem essa coisa de saga, né, que é muito bem feito e tal, que é uma síntese, né, que eles fazem ali dos filmes e tal, e aí eu mandei um e-mail pra eles na época, eu, se eu não me engano, foi ali final de 2019, é, o Refúgio, ele já tava grandinho nessa época, e aí eu mandei, tipo, elogiando, falei, cara, eu gosto demais do canal de vocês e tal, se por um acaso vocês quiserem fazer alguma coisa no futuro, me deem um toque, falei isso, não, não propus muito, falei, né, e aí depois de algum tempo eles me responderam, não sei se foi o Léo, não sei se foi o Miguel, é, falando, pô, a gente conhece demais seu canal e tal, vamos fazer alguma coisa assim, e aí um tempo depois, coisa de, até meses depois assim, eles me convidaram pela primeira vez, é, pro Pew e Cast, não sei se foi em 2019, ou se isso já era, depois eu até vou ver isso, porque já tem um tempinho já, tá, assim, eu participo do Pew e Cast já deve ter mais de três anos, assim, e nessa época já, o próprio Marcelo, lá da Bate Caverna, também, já, já estava nessa época, ou foi mais ou menos a época que ele ingressou, e aí foi isso, e cara, foi muito natural mesmo, assim, foi uma parada que, tipo, eu participei de um episódio, é, a nossa relação ali, a nossa conversa, o contato foi muito orgânico, a gente via que a gente tinha umas, até umas palhaçadas meio incomuns, assim, gostos incomuns também, e, cara, e aí foi, o resto é história, né, aí eles me convidavam, assim, com mais frequência, né, não em todos, eu acho legal que eles fazem, porque eles fazem essa coisa de trazer, vez ou outra, uma galera diferente, meio um rodízio, assim, né, faz, faz um rodízio, tem um rodízio, assim, eles trazem o pessoal, que eu acho que é importante até para o ouvinte, né, ter essa coisa de variar as opiniões e quem está ali, e hoje em dia, já participei de uma cacetada de episódios dos casos, mas é muito bom, me divirto muito ali com eles. Ah, bah, eu acho, assim, o PeeWeeCast, nossa, um excelente podcast, assim, para o que se propõe, né, cara? Putz, sim, sim. Porque, como tu falou, né, a sintonia de vocês, assim, é um negócio muito massa de ouvir, muito massa vocês conversando sobre os filmes de uma maneira, cara, que, como tu falou, né, que eles trazem muito o lance do PeeWeeCast, que é isso, né, esse humor, realmente, é um humor besteiró, mas, ao mesmo tempo, tem um lance opinativo muito bom, assim, sabe, uma síntese de opinião, um desenvolvimento de opinião, muito interessante, assim, sabe, então, eu considero o PeeWeeCast uma nova geração de um MRG, ou PeeWeeCast não, desculpa, PeeWee, no geral, né, uma nova geração do MRG, Jovem Nerd, sabe, uns caras que... Ah, eu também acho. ...vão renovar o público, assim, sabe, que vão renovar... Até o tipo de conversa que a gente tem, né, porque eu lembro de um... do Miguel falando, assim, ah, a palavra tancar deve ser considerada no nosso dicionário, ou algo assim. Agora não lembro a frase, assim. Tipo, assim, é uma... Eu fui no meio dele falar algo do tipo. Sim, assim, eu... É uma coisa que eu fico pensando, esses detalhes, esses termos, esse tipo de conversa, não... Tu não vai ver com... Tu vai ver no Jovem Nerd, tipo, ai, essas gírias dos jovens, sabe? Então... É, né, né? Essa nova perspectiva é muito interessante, essa nova geração que fala sobre cultura pop, cinema, muito interessante, assim, que eu observo. Cara, é... Tem muito disso, né? O Miguel, ele tem 25 anos, então ele é o mais jovem ali, acredito eu, acho que sim, né? Então tem uma variedade de idade, tipo, o Sescom, ele tem 30 e poucos, eu tô com 32. Então a gente tem essa mescla e tem um fator que eu acho que é o mais determinante pra essa vibe que você tá falando que o P.U.I. representa e tal, que é assim, a galera leva muito a sério o que faz, né? Traz as opiniões e tal, tenta trazer o embasamento através da perspectiva de cada um, claro, mas ao mesmo tempo existe uma coisa e aí eu não quero nem ser pretencioso na hora de falar isso, mas assim, de, é... Enfim, não ter tanta pretensão de falar certas coisas, entendeu? Sim, certamente. Então é uma coisa de... É óbvio que como comunicadores existe uma responsabilidade, precisa haver uma responsabilidade, mas a partir do momento em que você traz essa descontração, você transforma aquele papo de uma maneira, não, vou realmente ser sincero, realmente eu vou... Porque às vezes as pessoas colocam muitos filtros, né? Pra trazer opinião e pra... Ah, não, eu preciso ser mais refinado. É. E tem muito... E tá tudo bem também ser refinado, não tô criticando isso. Mas quando você deixa um pouco esse refinamento e traz uma coisa mais popular pra sua conversa, até pra sua análise, você aproxima pessoas, você agrega pessoas e às vezes dependendo da forma como uma pessoa analisa ou traz uma opinião e tal, se é um negócio muito michado, muito... Mais uma vez eu vou usar a palavra retintado, às vezes afasta muita gente. Então é por isso que o P.E.I., né, ele representa muito isso, a galera se identifica e, claro, é uma evolução constante de todos, né? A gente tá ali pra aprender e pra ir se desenvolvendo também nesses quesitos. Não, total, eu acho que é uma questão interessante que tu trouxe aqui, né? Porque, claro, né, tem que ter algum certo filtro do que tu vai falar, né? Sim, sim. Mas eu queria ouvir um pouco mais sobre isso. que tipo de filtro rola, assim, sabe? Porque eu como ouvinte, né, eu fico pensando putz, os caras estão muito soltos aqui e quando tu tá muito solto a propensão de tu, sei lá... Falar merda. É, exato, falar merda ou não diria, ah, certamente podem falar algo preconceituoso. Não sei, não é essa questão, mas, tipo, talvez sair do ponto, talvez, ai, eu meio que exagerei aqui, não precisava ter exagerado, mas eu tava tão confortável. Vocês têm algum algum tipo de não é censura, mas é, filtro é a melhor palavra. Você tem algum tipo de... Acordo que você fala, assim? É, acordo. Como é que vocês fazem pra se controlar nesse sentido, assim? Cara, assim, eu vou te ser bem sincero, apesar de não parecer a galera que participa mais frequentemente ali, a galera é muito sensata, sabe? A galera é sensata e, às vezes, pode acontecer, né? De, às vezes, uma pessoa falar uma coisa mais assim e a própria pessoa falar, não, peraí, né? Não passei e tal, não é assim. Então, eu acho que o filtro, não existe uma coisa, tipo assim, galera, ó, seguinte, não vamos falar disso, 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 não existe isso. Existe uma coisa durante o diálogo ou alguém avisa alguém e tal, mas, te digo mais, assim, acontece pontualmente, não é uma coisa que acontece sempre, não, né? Então, assim, o que você falou realmente é um risco, né? Às vezes, quando você tá solto demais, pô, você tá... É quase... A galera fala, né? Ah, podcast pode ser, tipo, mesa de barra, mas esse conceito é perigoso, né? Porque, às vezes, você pode falar merda, enfim. Mas é aquilo, é... a gente sabe, todos ali sabem, todos ali sabem da responsabilidade que a gente tem, porque tem, sei lá, centenas de milhares de pessoas ouvindo a gente, né? Então, eu mesmo, eu mesmo, já aconteceu, de eu fazer uma piadoca, assim, no contexto que a gente tá no calor da discussão, e aí, depois que eu faço a piadinha, eu falo, cara, podia ser menos, sabe? e aí, eu falo, será que eu tô me cobrando e tal, mas, e aí, enfim, é nada, nada, pelo menos do meu ponto de vista, comprometedor, mas é uma coisa que a gente tem que, é um equilíbrio, né? Porque você tem que tomar cuidado pra não afetar pessoas ou, enfim, falar porcaria, e também você não pode se privar pra ser uma pessoa robótica, né? Ficar preso, ficar robótico, e isso aí, as pessoas, elas acabam, é, não só perdendo interesse, mas elas sentem que você tá travado, né? Tipo, então a gente sempre, mas existe sim esse cuidado, não cuidado, né? Vamos fazer um contrato, mas, de constantemente a gente se filtrar, autofiltrar, né? Cada um que eu sou consciência ali, peraí, vamos ser coerente aqui também. É, tu, já chegou algum momento que tu pediu, putz, corta isso aí, porque não foi legal, ou chegou um momento que alguém falou algum negócio, não, vamos cortar isso aí, vamos refazer, ou vamos retornar, vamos cortanar isso aí, já rolou isso? Cara, eu tô tentando lembrar, eu não me lembro de eu ter pedido pra cortar alguma coisa minha, né? Já aconteceu, de tipo assim, o pessoal tá falando alguma coisa, ou até, e eu não digo nem coisas assim, digo coisas pesadonas não, é tipo assim, ah, mencionar o nome de alguém e tal, que às vezes poderia pegar mal, e não, corta isso aí e tal, entendeu? Isso já rolou, eu acho que, cara, pra ser bem sincero, talvez grandes podcasts, tipo, sei lá, o Jovem Nerd, o próprio MRG que você acabou de citar, é, deve rolar isso com todos, assim, é melhor e tal, que acaba sendo uma conversa, né? Acaba sendo uma conversa ali, às vezes, durando uma hora e meia e tal, mas assim, nada também muito grave, nada criminoso, né? Deixamos bem claro, assim. Com certeza, né? Com certeza, às vezes uma piada pesadona que, sei lá. É, sim. Não que, ah, é preconceituosa, mas não pega bem pro ritmo que tá o programa, né? Às vezes, né? Exato. E tu falou um termo, que é um dos termos que eu não, eu diria que eu quase detesto esse termo, que é mesa de bar, cara, porque assim, tá, cara, tu pode fazer um podcast mesa de bar, mas saiba que coisas nessa mesa de bar que tu pode falar, como a gente falou no calor no momento, podem ter ideologias racistas, homofóbicas, coisa errada, com certeza, que tu não sabe, tu não sabe isso que é. Então, eu não consigo levar esse conceito pro meu podcast, por exemplo. Pra mim, eu e tu, a gente não tá tendo uma conversa de bar, a gente tá tendo uma conversa e ponto, sabe? Exatamente. Uma conversa de bar, tu não tem consciência porque tu tá bêbado, Tu tá chapadinho, mas tu, tipo assim, tu não, às vezes, tu não tem a consciência do que tu tá falando é errado, sabe? E tu trazendo isso pro público, sabe? Não agrega em nada, sabe? Não é agregador pra nenhuma parte. Não, eu acho que ficou popular, né? Muita gente falar dessa coisa da conversa de bar, mas definitivamente não deve ser considerada, né? Uma conversa de bar por conta da responsabilidade, tanto é que, não sei nem se eu posso falar isso, mas o Flow, eles consideravam, se auto-consideravam conversa de bar e deu no que deu, né? É, pois é, enfim, estamos citando nomes aqui, mas assim, deu no que deu, né? E assim, pô, os caras, são centenas de milhares ou até milhões de espectadores e o maluco lá, o bicicleta lá, falando um monte de asneira, né? E achando que era a coisa, é, bicicleta, achando que era a coisa mais normal do mundo, né? Assim, não, cara, é minha opinião, tipo, né? Se a gente for entrar nesse mérito, é mais três horas de podcast, mas, é, é isso, né? Por isso é o lance da responsabilidade e da consciência, né? Eu acho que, e aí, trazendo, né? O PiriCast, beleza, tá todo mundo brincando, zoando, estamos entre amigos, mas existe essa consciência e a gente não tem uma mentalidade tipo essa, tipo, ah, podemos falar qualquer coisa, porque não, não é assim, não é assim que funciona e nem deve ser, né? Não, 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 falar o que a gente pensa, na verdade, é perigosíssimo, né? É. Literalmente o que a gente pensa toda hora, mas é muito doido, né? Realmente essa régua que, às vezes, de forma inconsciente, é feita na hora de produzir conteúdo, assim, né? Porque, tá, sei lá, vamos criar um, do nada, vou criar um canal de cinema amanhã, né? Eu vou ter algum certo filtro de, não só no conteúdo que eu vou apresentar, mas como eu vou me portar e, e por que eu vou me portar, porque também é uma coisa importante, né? O porquê tu tá fazendo aquilo ali, né? Tu tem que entender porquê tu tá fazendo vídeo, tu tá postando, e, e ver sentido, né? Sim, total. É uma crise que eu, tem que ter um propósito, né? É uma crise que eu me peguei aqui no programa, sabe? E até então, quando eu vejo comentários, assim, de pessoas que se inspiraram, de, de, que gostaram, que, ah, realmente funcionou pra mim o conteúdo, eu não diria que eu sou um cara que trentém, sabe? Mas eu, mas eu, eu tento, assim, trazendo conteúdo, um lado, de, de inspiração, talvez, de, porque também eu criei muito, por conta que eu, eu vejo muito, poucas pessoas pensando no lado do, da criação, do criador, porque eu, eu trabalho como videomaker, fotógrafo, doutor multimídia no geral, assim, sabe? E a galera não, tem uma galera que não tá ligada, no, nesse processo, sabe? E eu tento trazer esse processo no podcast, sabe? Enfim, é tudo isso pra falar que, tu tem que entender o que tá fazendo, pra, porque eu acho que, tem projetos que eu vejo que tão saindo, ou que a pessoa tá fazendo, que não sabe o propósito do que tá fazendo, e fazem muito que, Só faz, né? É, ah, o fulano tá fazendo, deve ser legal, vou fazer, sabe? Sim, sim. Não, e, cara, eu acho que nem tudo tem que ser entretenimento, entendeu? Eu acho que, por exemplo, o seu caso, pelos, pelos vídeos que eu já vi e tal, é uma coisa de comunicação mesmo, né? Você tá comunicando, você é estabelecendo um diálogo, ali, né? Então, e que é uma coisa informativa, né? Consecutivamente informativa. Então, eu acho que nem tudo tem que ser uma coisa, ai, extremamente carismática, no sentido de, ai, preciso dar altas tiradinhas, e, não, eu acho que depende muito dos, primeiro, do seu propósito, do seu objetivo, de como você vai fazer, qual é a intenção, em quem vai chegar, enfim. Sim, sim. É, e até tu, né? Tu tem uma proposta mais direta ao ponto, diria assim, né? Porque eu até sinto falta nesse, ah, tentar entreter mais, né? Mas, ao mesmo tempo, não, eu não sinto que, não sei se tu sente isso, mas eu, às vezes, pro projeto não vai funcionar, sabe? Eu fazer nesse formato. Então, eu não, como tu falou, né? Tu é um outro Lucas no, Piu e Cash, tu é um Lucas no Refúgio Cult, sabe? Então, basicamente. Então, são projetos diferentes e tu vai agir de forma diferente, né? Sim. Sim, não, total. E é, aí eu tô em contextos diferentes, né? Eu, eu, eu entendo isso, né? Eu tenho que tomar, e às vezes, e é, é aquela coisa, né? O Piu e Cash, ele foi bom pra mim, porque eu dei uma certa, entre aspas, destravada, até lá no próprio canal, né? Então, assim, óbvio que não é o tipo de oratória que eu, né? enfim, de papo que eu faço ali no Piu e Cash, mas é um papo um pouco mais, pouco não, relativamente bastante mais moderado, né? Uma coisa que eu tenho que me ater ali, as, as informações, o que que eu vou falar, análise, né? É, é, toda a questão ali, fílmica da coisa, mas ao mesmo tempo, né? Eu tento equilibrar um pouco também, porque aí, hoje, eu me pego vendo o Lucas de, sei lá, 2016, fazendo lá o Refúgio CUT, muito mais, tá ladão, muito mais, óbvio, né? Claro, com amadurecimento e tal, a gente tem que respeitar o nosso processo, mas é, é, é por isso que é legal a gente ter diferentes experiências, que a gente vai agregando, né? A gente vai pegando um pouco aqui, um pouco ali, e vai transformando, e fazendo como a gente tem, é, se a gente tiver a vontade de fazer aquilo, é, 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 e dentro do nosso propósito, tá ótimo, assim, mas é saber o que você quer, o que você falou mesmo. Não, total, eu acho que, porque eu, eu não, não sei tu, mas, eu tinha uma confusão de como eu ia apresentar, assim, porque eu nunca tinha apresentado o programa, nunca tinha, então, eu, eu, é muito doido, assim, porque tu vai vendo o teu estilo, conforme tu vai fazendo, sabe? Sim, sim. E, sei lá, em alguns programas eu senti, assim, mais antigos, que, ah, eu queria ser um, sempre, dá umas tiradas inteligentes, mas ao mesmo tempo, bem humorado, eu não sabia o que eu queria, assim, sabe? e eu acho que também tem, tem isso, né? Que às vezes, alguns criadores, não tem nenhum número, nome específico, né? Que eu vou falar aqui, mas, que querem pagar de um negócio, acima do que precisa, sabe? Tipo, às vezes, sei lá, querem parecer mais do que são, querem, não, não sei se mais do que são, mas querem transmitir uma mensagem, uma imagem que não são, não são eles, não é aquilo, né? Não é aquilo, sabe? Sim. E, putz, isso eu quero fugir também, sabe? Isso eu quero fugir. É, isso acontece muito porque as pessoas, elas estão expostas na internet, e elas querem adquirir, é, credibilidade a todo custo, e elas se preocupando muito com o que vão pensar de mim, né? Então, é muito aquela coisa, é igual você falou, às vezes tem muita gente, não dá para conhecer a pessoa no interior dela, ali no dia a dia dela, mas você vê que às vezes a pessoa, ela bota uma banca ali também, que ela quase quer chegar a ser um semideus ali, no assunto, né? Eu, é claro que é mais um lance de perspectiva, né? Cada um tem a sua perspectiva, mas eu, eu tento ser muito pé no chão, até para não morder a própria língua, né? Então, eu sou um cara que, eu falo dos filmes que eu gosto, com a minha perspectiva, é claro que eu trago a minha bagagem de jornalista, mas de uma maneira muito popular também, e não quero ser taxado de nada que, ai, que depois as pessoas vão ficar falando, tipo, ai, nossa, meu Deus, né? Tanto é que a própria função do crítico de cinema, é uma coisa muito complexa hoje em dia, né? Total. Porque muitas vezes as pessoas, elas tendem a categorizar quem é crítico, quem não é, por que que não é, por que que é, Tu acha que é crítico de cinema? Tu se considera? De verdade, sim, eu considero. Sim, sim. Porém, é, cara, porque, tipo assim, eu já, beleza, o formato que eu tenho hoje no Refúgio Cult, ele é um formato mais popular, mas, cara, o que eu já escrevi de texto para site, isso no passado, então, tipo assim, existe ex-crítico de cinema, né? é tanto é que eu tento equilibrar e tal, é o que eu estava te falando, né? Eu sou um crítico de cinema que deixo a minha cinefilia acima de qualquer coisa, então, tanto é que quando eu falo que eu amo um filme, por exemplo, como Maligno, não sei se já assistiu, as pessoas enchem muito, assistiu, né? Não, não, eu assisti, inclusive. Ah, você não assistiu, tá? Não, a gente tem gente, as pessoas enchem muito o meu saco que eu amo e as pessoas odeiam, né? Então, assim, aí eu trago muito, porque aí é que tá, né? Beleza, eu me considero crítico, mas muita gente pode não me considerar crítico, talvez por uma opinião até polêmica que eu tenho, que é tipo assim, pra mim a crítica, ela é muito pessoal, e tem muito crítico que fala que a crítica, ela não é pessoal, ela é, ela é, ela é uma coisa impessoal ali, uma coisa... Complexo, hein? E aí, eu não acho, sabe? Eu não acho, eu acho que a pessoa, ela, os críticos discordam, por quê? Porque são perspectivas diferentes, vivências diferentes, muitas vezes referências, embasamentos diferentes, formas de falar diferentes, então é muito, é essa palavra que você acabou de falar, é complexo, entendeu? Então, assim, é, beleza, se é só pra usar termo refinado, técnico e tal, e não sei o quê, então, talvez eu não seja crítico, né? Apesar de vez ou outra eu usar, mas, eu acho que a minha abordagem analítica ali, sim, crítico. Agora, aí, uma outra pergunta, você quer ser chamado de crítico de cinema? Não, não faço questão, entendeu? Não é, de verdade, não é uma alcunha que eu quero ser reconhecido por. Hoje, eu sou, inclusive, mais criador de conteúdo do que crítico, né? Porque aí, quando eu produzo coisa por news, por, por, é, participo do podcast, ou vou lá no, no TikTok, né? Porque aí tem, tem lá os news de TikTok também, sou criador de conteúdo, né? independente do que for, eu estou falando de cinema, eu sou cinéfilo, e é isso. Sim. É, é interessante isso, né? Porque crítica de cinema é um, é uma parada que eu vejo de, com duas linhas, né? Tipo, assim, eu acho que, ou tu, porque eu acredito que, imparcialidade na essência, nua e crua, não existe, sabe? Pois é. Tu vai tender para um lado, sabe? Tu vai tender para o lado, para qualquer opinião que tu tiver na vida, sabe? Tu vai tender para o lado. Não sei, não é, por isso que eu acho complexo, tu ter uma crítica de cinema, que só analisa friamente o filme, sabe? Aham. E existe, né? Tem críticos que se propõem isso, né? Ah, a fotografia é nota, esse negócio de nota também não curto, sabe? Ah, a fotografia é nota 4. Ah, mas o roteiro é nota 10. Sei lá, o filme é uma mistura de si próprio, sabe? Ele não precisa se resumir a notas. Eu acredito nisso, sabe? Eu acho meio, sei lá, meio, às vezes é legal ter um parâmetro, tipo, que nem o Ró, tem o MDB, para tu ver, olha, como as pessoas enxergam esse filme, mas no final das contas é um filme, sabe? É uma obra que cada um vai ter sua própria experiência, sabe? Eu acho que tu resumir esse filme a nota tal, é complexo, sabe? E é isso, eu acredito que não existe opinião 100% imparcial, sabe? É muito complexo isso. Não, e tem mudado, hoje em dia eu vejo críticos, pessoas que, né, se assumem críticos mesmo, e mudou um pouco essa coisa da imparcialidade, eu vejo a pessoa, as pessoas, na verdade, mais maleáveis a essa coisa de, não, existe uma pessoalidade ali e tal, e o lance da nota que você falou é bem interessante também, eu não acho que, é, eu concordo plenamente com você, que é uma coisa, tipo, não é definitivamente a coisa essencial de uma análise, de uma crítica e tal, não é, e nem deve ser, eu acho que o desenvolvimento da crítica, do texto ou do vídeo, é que importa mais, mas pra mim, a nota, ela é um norte, entendeu? Ela é uma, quase uma síntese daquilo, então você tenta, é um parâmetro, é um parâmetro, as pessoas, popularmente, elas já tem isso na cabeça, né, elas já tem, tipo assim, tá, mas pra você, é um filme nota o quê? É um filme nota 5, é um filme nota 7, então, eu particularmente uso o sistema de notas, eu tenho de 0 a 10 ali, porque lá no finalzinho da parte sem spoilers que eu faço, eu deixo pra ter um norte, ah, esse filme é um filme nota 8, é um filme ótimo, é um filme tararã, mas é um filme que tem erros, baseado naquilo que eu falei, tararã, agora, pô, pra mim, se é um filme nota 10, é um filme que ele, basicamente, pelo menos eu não apontei naquela análise, erro algum, entendeu? Então é mais, pra fazer um resumo da ópera ali, no finalzinho mesmo, mas definitivamente, não deve ser uma coisa importante. Sim, é interessante pra tu ter um, como tu falou, um certo norte, até pra tu se basear na tua análise, né, tipo, tá, sei lá, vamos pegar filme X aqui, Poderoso Chefinho e, Poderoso Chefão, Ah, Poderoso Chefinho é nota 1, não sei, tá, e Poderoso Chefão é 10. tu vai ter um lance nessa linha, né, entre os dois filmes, que tu vai analisar, ah, será que o, sei lá, Hereditário, falando Arias, Hereditário é uma nota mais pro lado do Poderoso Chefinho ou Poderoso Chefão, sabe? é uma forma eslúxula que eu tô jogando aqui, né, mas eu acho que é isso, serve pra isso, mas, sei lá, cara, me incomoda um pouco, porque, no final das contas, em alguns casos, parece que tu tá, tu sabe o que é um filme nota 10, tu sabe o que é um filme nota 3, e eu não sei o que é um filme nota 10, eu só sei que, putz, gostei muito desse filme, sabe, ou putz, eu não gostei desse filme. Mas você não tem a impressão, você não tem a impressão, é, que, por exemplo, eu já me peguei nesse lugar, de ler textos de críticos que não usam sistema de notas, ou ver filme, ou ver vídeos de críticos que não tem sistema de notas, e aí, ao fim, você não fica meio em dúvida, pô, a pessoa gostou, não gostou, é um bom filme, ou não é, tipo assim, não todos, claro, acho que tem pessoas que conseguem ali fazer, elaborar muito bem uma crítica, mas é isso, às vezes, é aquela coisa, não, até porque, beleza, a gente não precisa reduzir um filme a bom e ruim, não precisa, não, existe, não, não é 880, né, existe um universo aí nesse meio, mas, às vezes, fica aquela coisa, sabe, assim, tá, mas beleza, você gostou do filme, ou não gostou, né, mais uma vez, eu tô falando de casos e casos, né, você já, você nunca se deparou com isso, tipo, ficou com aquela duvidazinha, tá, mas será que essa pessoa gostou? é que eu gosto da dúvida também, porque o filme gera essa dúvida, também, em alguns, alguns filmes também gostam de te gerar essa dúvida, sei lá, eu lembrei do, não sei se tu assistiu O Homem do Norte, sim, filmaço, cara, o final, filmaço, filmaço, assim, mas o final também, não, não, tá, não sei se é o melhor exemplo, mas o final também te gera uma dúvida ali, um certo, sei lá, não, 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 eu lembrei da Isabela Boscovi agora, né, que ela não dá nota, né, ela não dá nota, e ela faz uma, ela faz críticas, reviews, assim, eu acho quase genial, assim, sabe, fantástico, assim, o texto dela é muito bom, o texto dela é muito bom, e ela conhece muito, né, conhece muito, se não, só de cinema, de literatura, né, e ela não dá nota, e eu fico satisfeito, tá, e, sei lá, e, claro, vai ter exemplos claros que ela não gostou do filme, né, tipo Morbius, né, aquele vídeo maravilhoso dela se coletando Morbius, né, óbvio que ela não gostou, mas eu, eu também gosto dessa dúvida, putz, será que ela gostou ou não, ou, putz, ela levantou pontos que são positivos, mas ao mesmo tempo, não, tu vai criando um norte a partir disso, sabe, ou, sei lá, pode ser uma coisa minha, meio, ah, chata, minha, eu acho que tem muita gente que já, tem muita gente que já abriu mão dessa coisa de nota mesmo, e, e eu acho que é, é super válido, né, não se apegar à nota, eu acho muito válido, até porque tem gente que fica revoltado quando você dá, às vezes o argumento todinho, você montou, a pessoa até concordou legal, você botou ali uma nota 7, e tal, a pessoa te xinga, enfim, mas não é sobre a nota, né, é sobre o filme, mas, e aí, o que eu acho é, se o Crítio, se o, uma Isabela Boscovi, que é uma pessoa extremamente, é, é, ela, é muito requintada, mas ela também consegue trazer uma, é, né, ela traz um texto ácido, ela tem, e ela consegue entregar a mensagem dela, né, ela, ela é uma pessoa, enfim, madura no que ela faz demais, então ela entende o que ela tá fazendo, né, mas, nem todo mundo consegue, né, então, no meu caso, assim, de vez em quando, mas aí, é você, é, você falou, pô, eu gosto de sentir a dúvida, beleza, é isso, é sobre isso, não é? Não, eu não diria também que eu conseguiria fazer isso, eu acho que é um, um tipo de, eu até tentei fazer, eu tentei ter um canal de cinema, crítica de cinema, o canal se chamava Crítica Real, olha esse nome, cara, não, crítica real, não sei o que eu queria com esse, opinião nua e crua, não sei o que eu queria, mas, eu fazia sem roteiro nenhum, eu falava, sem nenhum texto, nenhum, só uma coisa da minha cabeça, eu tinha, 16 anos na época, assim, né, ah, ficava muito ruim, ficava muito ruim, porque eu não consegui desenvolver bem a ideia, eu tentava gerar essa dúvida, né, e chega uma hora que trava, né, porque tu não sabe como acabar, tu não sabe, então, é muito difícil tu fazer isso, né, é muito difícil tu, no geral, é muito difícil fazer uma review, porque, assim também, né, o que que tu vai avaliar do filme, claro, tu vai avaliar os, os tópicos principais, né, atuação, direção, fotografia, roteiro, mas, como eu te falei, o que que tu vai analisar no geral, no filme, o que ele é bom ou ruim, sabe, como tu vai analisar, sabe, vai começar pelo quê? É, cara, o, você tem que começar pelo conjunto da obra, né, tipo assim, o que que ela é, como um todo, com tudo aquilo, é a direção, o roteiro, é os aspectos de produção, a misa em cena, a fotografia, a trilha sonora, etc, o elenco, é, eu tento, de verdade, fazer um, um aparatão ali, principalmente das coisas que chamam mais a atenção no filme, né, então, por mais que, é, a gente tem que passar mensagem, no meu caso, quando eu vou criar um vídeo, né, fazer uma análise ali, é, eu gosto de pegar os pontos, que mais me chamaram a atenção, tanto negativamente, quanto positivamente, até porque eu, eu tenho medo de, e às vezes eu, eu acho que eu sou, meio que enfadonho, ou então, fala demais, né, então, eu gosto de, nessa parte, reduzir, eu até faço uma coisa que muita gente não faz, e, tem até muita gente que critica, né, que eu também faço uma síntese, né, todo, todo o filme que eu analiso, eu analiso a primeira parte, sem spoilers, né, trazendo essas questões, a direção, o roteiro e tal, e aí, avaliando, sempre você tem que avaliar, porque às vezes, por exemplo, tem um filme com um roteiro muito simples, muito simples, mas, ele tem uma direção impecável, ele tem uma direção cheia de identidade, cheia de maneirismos, positivos, assim, e aí, ele compensa esse roteiro, então, é uma análise em cima disso, que você tem que fazer, né, e aí, na parte com spoilers, eu faço uma síntese, porque, eu quero falar com a galera que está me assistindo, sobre o filme, eu quero falar, eu quero pegar, claro que eu não, óbvio, não falo do filme inteiro, mas eu pego os highlights, né, começo, meio e fim, até para analisar aquilo, então, às vezes, as pessoas estranham, né, a galera que está mais acostumada, com o tipo de crítica, mais, né, pontual, aquela coisa, não, vou falar só do filme, da premissa, e das partes técnicas, estranha um pouco isso, né, mas eu, particularmente, faço o que eu gosto, né, eu poderia, para mim, seria muito menos trabalho, inclusive, fazer só a parte sem spoiler, seria muito menos trabalhoso, né, em termos de edição, de pensar no que eu vou falar, de escrever o que eu vou falar, enfim, e é isso. Sim, não, total, né, eu acho que, às vezes, eu me confundo nisso, né, essa parte de, de análise crítica de um filme, por causa disso, né, porque, como tu falou, claro, vai ter um, às vezes, vai ter um filme que se destaca muito por um ponto, eu lembro, lembrei do filme The Menu, não sei se você já assistiu, o Menor, demais, não sei porque eu falo em inglês, mas o Menor, cara, eu achei um filme bem interessante, mas eu, eu senti que, putz, faltou algumas coisinhas, aqui, achei ele meio cru, achei ele cru, achei que faltou, para chegar lá, sabe, faltou um, Jordan Peele da vida, sabe, talvez, talvez, e faltou, em alguns aspectos, atores, não diria atores melhores, mas atores, mais marcantes, assim, eu, eu gostava do lance, do, dos personagens, né, tu fica acompanhando em cada mesa, os personagens, as conversas, mas eu achei que poderia ser melhor desenvolvido, isso, sabe, eu gostei do filme, eu achei um filme médio, na verdade, mas, mas, eu senti assim, putz, faltou um pouco de direção, talvez, um pouco de trabalho, mais ali, no geral, sabe, mas é um filme, muito interessante, então, é difícil classificar ele, assim, para mim, sabe, eu, 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 eu achei o final, um, bem neutro, assim, poderia ser um final mais, sei lá, mais cartástico, eu achei ele meio apressado, então, sei lá, eu acho difícil analisar, assim, no geral, assim, o que, que nota, no caso, que nota eu iria dar, ou o que, o, de certa forma, eu já tô, pra chegar numa conclusão, de um, é, é, chegar numa conclusão, putz, esse filme é isso, não sei, sabe, não sei, é, eu, eu gostei mais do que você, eu entendo, eu, eu também acho que o filme, ele tem algumas coisas, mil cruas, e quando a gente fala crua, é que ele poderia ter, né, enfatizado, ou melhor desenvolvido, até com as questões narrativas, também, assim, eu não digo nem estéticas, não, mas, por exemplo, o Ralph Fiennes, né, que faz lá o, o cozinheiro maluco lá, é o Chester, né, eu gosto, eu gosto, eu gosto da presença dele, eu gosto da imponência dele, eu gosto do ator, né, aquela coisa, extremamente fechada, nem todos do, do elenco, tão muito, tão bem, assim, é, mas eu, eu curto essa coisa, é porque o filme, ele tem essa coisa, meio sarcástica, né, ele tem essa, essa coisa irônica dele, que, geralmente, me apetece, que, inclusive, me lembra um pouco a vibe do que é feito lá no Triângulo da Tristeza, né, em termos de texto e tal, com certeza, é, falando ali de hipocrisia, de consumo, né, questões econômicas e sociais e tal, então, não te sejam textos, também não há, não vou falar, nossa, o texto é brilhante, mas eu acho que ele, pelo menos, no meu caso, me entreteve, assim. Ah, não, me entreteve também, me entreteve, eu acho que, é aí que tá, tem uns momentos que o roteiro é brilhante, sabe, quando ele faz esse lance com, de, de crítica, né, em alguns momentos, por exemplo, um, eu esqueci o nome do ator, né, mas o personagem do, Michael, Michael Skoll, não vou lembrar, mas o namorado da, da, da N. Taylor Joyce, é, esqueci o nome do ator, mas enfim, ele é o fãs aço do cara, do Drácula, ah, é Nicholas Holtz, Nicholas Holtz, isso, isso, sabia que era alguma coisa com o Holtz, mas, cara, ele, ele, meio que sacaneando, ele botando ele pra cozinhar ali, num certo momento do filme, eu achei aquilo, putz, quase genial, assim, porque, tipo assim, esses momentos, assim, essas críticas, assim, sabe, eu acho genial, como ele desenvolve, ele sacaneia ele, sacaneia, tipos de pessoas, sabe, que algum, que, essas críticas sociais que alguns filmes estão trazendo mais fortemente, eu não sei se você está sentindo, mas, que é uma pegada, meio que, o Parazeta meio que escancarou, assim, sabe, essas pegadas sociais, essas críticas sociais, e esse filme trouxe um diferencial, que é uma crítica social da culinária, sabe, como essa culinária refinada, de alto escalão, de alta classe, tem muita coisa meio sem sentido, muita coisa, né, que, que, no final das contas, não importa, sabe, e no final das contas, sei lá, até que ponto, vazio, é vazio, é, até que ponto, aquilo é uma experiência realmente agregadora, e, até que ponto, é uma experiência vazia, sabe, exatamente, é, eu gosto desse ponto do filme, de, transformar, é, no ridículo mesmo, né, é igual a gente ver, sei lá, esses memes, que, reais, né, a galera vai, paga uma fortuna, na vida real, para ir num restaurante, molhar os braços, as mãos ali, no chocolate, e lamber nas mesas, então assim, a galera vende esse tipo de coisa, com uma baita experiência, gastronômica, e tal, e a galera, claro, deve ter pagado a grana, e é mais ou menos isso, que o menu, ele critica, e ele traz, mas, para mim, ele, ele tem um elemento, além disso, muito dark, né, que é essa coisa da, sem dar maiores spoilers do filme, mas assim, sim, da obsessão do personagem lá, do Ralph Fiennes, né, que é o chefe, né, o cara, ele queria tanto atingir uma perfeição, e ele se preocupava obsessivamente com o trabalho dele, que o cara, ele surta, né, então, e isso tem muito também, essa coisa da, da busca pela perfeição, e, enfim, então tem esses pontos, assim, no filme, eu, eu gosto bastante. Eu acho incrível, assim, eu acho que, e, poderia ter dado uma refinada mais, principalmente o final ali, sabe, mas, eu, eu acho um filme que tem pontos interessantes, assim, que, até, eu observo que outros estão nessa pegada, né, por exemplo, né, putz, esqueci o nome do filme, mas, recente, o, não, o Nope, né, o Não Olhe Pra Cima, o Nope, Não Olhe Pra Cima, né, os filmes do Jordan Peele, você, você chegou a mencionar o Parasita, mas o, 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 por exemplo, ele veio um pouco antes, e ele já trazia também, muito essa questão, social, racial, a verdade, desde muito tempo atrás também, tem crítica social no cinema, tem, tem, isso, não, mas eu acho que falava de outras temáticas, do que, hoje em dia, eu acho que tá, com as temáticas mais atuais, assim, sabe, não sei se, tu observa isso? Sim, não, precisa se atualizar sempre, né, os, existem problemas antigos, mas que, infelizmente, permanecem, tal, o próprio racismo, né, é uma coisa que, sim, da mesma forma que o Jordan Peele, ele tenta combater isso, né, bastante nos filmes dele hoje, mas, pô, né, é, é uma parada que, infelizmente, enrola há muito tempo, e já existem filmes, bem mais antigos, de décadas e décadas, que, que, tratam isso, né, mas hoje, as pessoas, elas estão, elas tendem, a trazer mais do que no passado, o lance da crítica social, tanto é que tem muita gente, tá de saco cheio já, tem muita gente, que tá de saco cheio. Eu diria que tá mais, também, escancarado, né, porque antes, tinha uma mensagem, mais sobre o Linar, que era uma crítica social, né, mais profunda, mas agora não, tá ali, tá todo mundo vendo, que tem ali, sabe, tá falando sobre isso, né. Você sabe por que que eu acho, eu acho, por que que eu acho que tá mais escancarado hoje, né, porque eu acho que, antigamente, década de 70, 80, as pessoas lançavam filmes, até com alguma crítica social e tal, o próprio, aquele lá, o Tropas Estelares, a gente tava até conversando sobre ele, que é um filme que, apesar de ter sido baseado em uma obra fascista, ele é uma crítica a isso, né, o Paul Verhoeven faz muito, genialmente, essa subversão no filme, mas muita gente não entendeu isso, quando viu o filme, muita gente não entendeu. Então, tem muita obra antiga, que às vezes o diretor, o roteirista, ele queria passar uma mensagem, uma crítica foda, né, que o pessoal fala, mas muita gente não entende. Então, mesmo quando é escrachado, tem muita gente que não entende. o The Boys, hoje em dia, né, a série, é uma crítica escrachada, né, a, né, a questão do poder, de, de, empresarial, e aquela coisa de, de manipulação, e de domínio, e de capitalismo, e a galera não entende, cara, a galera não entende, a galera tem muita gente aí, que vangloria a série por outras coisas, né, vê lá o Capitão Pátria, nossa, olha só, por isso que eu acho que as obras, elas estão desenhando um pouquinho mais, sabe, pra não ter o, o, a, o benefício da dúvida, assim, né, então por mais que às vezes tenta deixar uma ou outra coisa subjetiva, mas eu acho que eles estão mais diretos ao ponto, assim. Não, com certeza, eu acho que, realmente, estão, não estão querendo deixar dúvida, assim, eu acho que, na série The Boys, eu, é uma coisa que me vê agora, né, às vezes eu sinto que, num, num propósito final, também eles queriam chegar nesse outro público, meio que a crítica soma com essa outra visão do outro público, não sei se tu chegou a me entender, sabe, digo, sim, olha só, a gente está atingindo, um, essa galera que, também faz parte do, do que a gente está falando aqui, sabe, não sei se The Boys é tão genial esse ponto, né, mas, mas, mas eu, às vezes eu observo isso, né, que, que, alguns filmes, assim, atingem isso, né, eles, 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 eles conseguem trazer isso em tona, né, alguns filmes que são dúbios, principalmente, né, mas que, ao mesmo tempo, se tu parar pra ver, realmente, não, não tem dúvida, mas algumas pessoas, ah, não, é só um, sei lá, é só um filme de herói, talvez, ou, ou, é só um filme de terror, ou, ah, é só um filme, só mais um filme, mas, na verdade, se tu parar pra pensar, um exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, eu não sei se você assistiu esse filme, você assistiu aquele A Pele que Habito, do Almodóvar? Não vi, não vi, eu vi o teu vídeo falando sobre, ah, você viu? é porque, pô, eu ia aproveitar que a gente estava aqui, e te fazer uma pergunta mesmo, assim, se, porque tem uma certa cena, que uma, uma personagem, ela é abusada ali, né, tipo, e aí a cena, claro, ela tem uma certa confusão, porque o cara, é, inicialmente a menina queria, e aí a menina, claro, ela tem problemas psicológicos, mas, mais do que prontamente, ela já estava muito desconfortável, o cara continua, né, então, isso já caracteriza um abuso, e ela fala, não, 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 e tal, e o cara continua um pouco, e só quando ela grita, para todo mundo ouvir, ele meio que para, bota a mão na, então, assim, o Almodóvar, ele, ele fez essa cena meio dúbia, mas, é claro, que aquilo é um abuso, é muito claro, inclusive, no livro, que inspira esse filme, o livro, chama Tarântula, inspirou o Almodóvar, a fazer, é, A Pele que Habito, tem essa cena no livro, e o cara, no livro, é mais explícito um pouco do que no filme, que sim, ele abusa, né, não, eu acho, não é para falar a verdade, eu acho que é explícito, e aí, aonde que eu quero chegar, te trazendo esse ponto, é, muita gente, quando eu lancer o vídeo, fala, não, você está errado, não foi abuso, não foi abuso, o cara é inocente, e tal, por quê? Porque aí, é uma coisa de educação sexual, é uma coisa que as pessoas acham que abuso, é só quando o cara está lá, há muito tempo, e não sei o que, e bate, e não, não, né, são vários estágios, que são considerados, são categorizados, como abuso, né, e ali, claramente, e cara, eu não tenho dúvidas, que tenha sido, mas eu, eu me impressionei como as pessoas, elas, e afirmaram, não, foi abuso, e tal, então, assim, é isso, né, o cinema, ele, ele é uma arte complexa, não só o cinema, né, a literatura também pode causar esse tipo de coisa, a própria série de TV, como a gente está falando, The Boys, que às vezes, para a pessoa, ela realmente absorver, o que é que o cara está querendo dizer, tanto é que, no, no, na pele que habito, ele faz uma subversão, com esse personagem, é, para ele sofrer, o que ele acabou fazendo, né, então, é, é isso, às vezes, talvez, precisa ser desenhado, e nem quando é desenhado, as pessoas entendem, imagine quando não é, né, imagine quando não é. Perfeito, eu acho que, é, é muito isso, né, porque tu, porra, se tu, vê o, eu não sei se, no, no Corre, eles falam, que eles são racistas, mas, mas, obviamente, eles são racistas, sabe, se tu vê, tu vê o Corre, tu não enxergar isso, cara, não sei, não sei, sabe, não sei. É uma coisa que está no filme, o tempo todo, né, e é o filme, né, é o filme, é sobre isso, né, é sobre isso, e, cara, o núcleo do filme é isso, a conclusão do filme bate nisso, né, né, então, assim, é, e o Jordan Peele, ele quase desenhou mais ainda, porque o final ia ser diferente, ele gravou um final diferente, né, que aí ia deixar mais escrachado o lance da, que já é muito escrachado, ia deixar mais ainda, mas não, ele deixou o final daquele jeito ali, mas, você pode ter certeza que tem muita gente que vai falar, que se, aí é aquela coisa, né, cara, beleza, eu acho que tem pessoas que, às vezes, não captura o que que tá ali, talvez por uma falta de atenção, ou, enfim, a perspectiva pode estar um pouco bagunçada, ok, mas tem gente que não quer enxergar, cara, tem gente que não quer, né, quer passar aquele pano, quer, enfim, não quer admitir que uma obra é sobre aquilo, porque aí, talvez, se for sobre aquilo, a pessoa, ela vai ter que se botar numa posição, quer dizer, ela não quer, entendeu, talvez a pessoa, nossa, mas esse filme é sobre machismo, e o cara, ele, ele acha que o machismo é uma grande bobeira, né, então, se ele admitir que aquele filme é sobre o machismo, pra ele vai pegar mal, entendeu, então, e aí não adianta. Uma fuga da realidade, né, cara, é uma fuga da realidade do, de, de um pensamento que tu não, é, é isso que tu falou, né, é um, uma fuga de não pensar, né, é uma fuga pra, na verdade, desculpa, é uma fuga de pensar sobre temas que rodeiam a nossa realidade, né, e que afetam a, nós próprios, né, como seres humanos, então, ah, não, é só um filme de terror, ou, ah, é só uma série de herói, né, então, é um, é um, é um, até um, uma, um mecanismo de defesa da pessoa, conscientemente, ou inconscientemente, não sei, mas, é um mecanismo de defesa da pessoa, né, isso, não, tô defendendo a pessoa também, só pra deixar claro, não, não, mas eu, é como eu observo, assim, né, é importante a gente entenda, porque, eu entendo, a gente não tá falando que isso é certo, mas, às vezes, as pessoas vêm pra argumentar com essas outras pessoas, que, talvez, tenham a cabeça um pouquinho mais, né, fechada, com cinco pedras nas, cinco pedras nas mãos, e não adianta muita coisa, né, cara, não adianta, tipo assim, tem muito filme hoje que fala sobre machismo, ou que tentam colocar aqui, cara, pelo amor de Deus, aquele, não sei se você viu, no último Predador, aquele Prey, você chegou a ver? Não vi, não vi, é, é um filme que ele bota uma moça, que ela é indígena, é um filme que se passa no passado, e ela é a heroína, né, então os caras, que são malucos, por conta do filme lá da década de 80, do Arnold Schwarzenegger, ficaram malucos, porque a menina, ela é mais magrinha, ela é menor e tal, Arnold Schwarzenegger, que era um símbolo de, de masculinidade, de força, total, total, né, o cara fisiculturista, não, aquele cara sim, ele consegue ter um embate contra o Predador, cara, o Predador nem existe, irmão, exato, primeira coisa, que a gente tem que começar, e segunda, né, aí, você vê que a menina, ela, ela derrota o Predador, principalmente pela inteligência dela, ela usa ali, um dia que você for ver o filme, você vai ver que ela usa recursos intelectuais, para conseguir, então não é nem um negócio de força, né, tem alguns momentos que ela usa a força ali, mas não é só isso, o principal é intelectual, mas o que teve de gente, cancelando o filme, não sei o que, e falando que, feminismo, lacração, para mim, essas pessoas, elas estão com medo, cara, tem medo, principalmente os homens, assim, elas têm medo de, sei lá, perder o privilégio, ou então, tipo assim, ah não, eu não quero só ver mulher, sendo a heroína, eu quero o homem, não sei o que, então é um medo, constante, e cara, para que tem medo? Medo de perder espaço, né? Medo de perder espaço, mesmo, cara, a gente, eu sou homem, você é homem, a gente sabe o quanto que o homem, tem privilégio há tanto tempo, né, desde sempre, continua tendo, e muito provavelmente, né, infelizmente, vai continuar tendo, em relação às mulheres, né, porque é uma realidade ainda que a gente está meio longe de ter, e aí, esse medo, sabe, entrega a pessoa, para mim é isso, cara, e as pessoas, elas têm que parar de colocar esses interesses, é, modular esses interesses, como se fosse isso, como se não, perdão, como se não fosse isso, né, e na verdade é, na verdade é. É, daí é isso que a gente fala de, até, claro, né, não tem dúvida que, medo do quê, né, medo de perder espaço, mas por que perder espaço, já que a gente está tanto tempo, por exemplo, né, o Pantera Negra, é um primeiro filme de herói, que todo elenco é negro, todo elenco é negro, então, tipo assim, cara, olha que absurdo isso, sabe, tipo assim, é bizarro, é bizarro, é bizarro pensar nesse mundo, a gente, ver, pessoas chorando, porque estão, estão se sentindo representadas, a pequena sereia, é outra história, né, tipo assim, por que que os caras vão se incomodar com a etnida da pequena sereia, sabe, é, é, então, é uma parada que a crítica, daí, na verdade, foge da crítica esse tema, é mais uma questão de como tu vê o mundo, né, tipo, tu, tu, enfim, tu sempre tem uma ótica que, conforme tua experiência, conforme tu, teus medos, teus tramas, tu, tu, acaba levando pro, jogando no, na obra de treinamento no filme, sabe, tu, tu sempre acaba levando, tua carga, pra opinar, sabe, e, como a gente falou na história do filtro, né, é importante tu filtrar pra não trazer isso, sabe, claro que é contextos completamente diferentes, né, mas, mas é isso, tipo, enfim. É, e as pessoas querem trazer, às vezes, as, as coisas da vida, a pressão da vida, as frustrações da vida, os medos da vida, pra essas discussões, né, de internet, tanto é que na internet é isso, né, você fala, ah, as pessoas já, já atacam, mas é tudo, é, como se diz, é um acúmulo de coisas, da vida da pessoa, e aí, no fim, você não tem uma discussão saudável, no fim, todo mundo quer ter razão, né, e o que você citou, por exemplo, cara, o lance do, o próprio Jordan Peele, ele fala algo que as pessoas consideram, muito, é, é, muito polêmico, mas que, cara, é uma coisa extremamente válida o que ele fala, porque ele fala assim, enquanto eu for diretor, nenhum dos meus filmes terá um protagonista branco, eu só vou trazer protagonista negro, ele fala por A mais B, e cara, pra você ver, você acabou de citar, o Corra, 2017, se eu não me engano, ou 18, 17, é, um filme que, principalmente filme de terror, que não tem essa representatividade negra e tal, então assim, porra, você vê, as pessoas, aí tem pouquíssimo, né, tem pouquíssimos exemplos na história, e até recente, talvez, e as pessoas ainda falam, é lacração, é não sei o que, né, e o argumento da lacração, é uma parada que, pra mim, é, é simplesmente muito fácil, né, hoje é um dispositivo, é vazio, é raso, é, não chega a lugar nenhum, e a pessoa só quer lacrar, lacrar o tanto de, de canal que a gente tem aí, nerd, que é os caras que falam de lacração o tempo todo, os caras, esses caras te ter vergonha na cara, mano, sabe, esses caras, eles tem uma responsabilidade, e os malucos, eles proliferam esse tipo de discurso, como se fosse, não agrega absolutamente nada ao discurso, né, é um discurso de ódio, na verdade, né, você tem, a gente tá, inclusive no Brasil, passando por uma fase dificílima, com essas coisas das escolas aí, é, que muitas vezes é alimentado por esse tipo de comportamento, que esses moleques veem na internet, cara, os caras falam, não, tem que ter, não sei o que, tem que ter, que sempre é uma coisa muito agressiva, sempre é um discurso muito violento, porque, cara, como gotinhas, ou como litros, vai influenciando essa galera, né, então a pessoa pode falar, não, mas, não, mas não é esse tipo de canal, esse tipo de discurso, que influencia isso não, cara, indiretamente, ou às vezes diretamente é, entendeu? É assim, é assim, e aí, por isso que a gente tem racista pra caramba, pessoas que, tentam até maquiar, aí que não é misógino, mas é misógino pra caramba, quer ver mulher, né, lá, lá embaixo, né, recebendo salário merda, enfim, é bizarro. Não, é bizarro, assim, cara, é impressionante como a palavra lacração é igual a nada, assim, se torna uma palavra de ódio, um discurso de ódio, como tu falou, só que não diz nada, cara, e em questão opinativa não agrega nada, só eleva o tamanho preconceito, tamanho machismo, tamanho racista, que essas pessoas têm, sabe, que não, não, tentam agregar discussão, tentam diminuir a obra e as pessoas, né, e as minorias, então, terrível, terrível, terrível. Por exemplo, a série do Senhor dos Anéis foi, foi extremamente atacada, porque teria, teve o elfo negro, né, então, e o personagem mais foda da série. Cara, pra mim é o mais foda, e assim, eu particularmente, aí a gente vai num ponto que é o seguinte, aí a galera fala, não, lacração, e não sei o que, foi lacração, tá, pra mim, eu não sei você, você gostou da série? Você gostou? Ah, achei mad, achei mad. Pois é, eu, eu vou te falar que, eu me decepcionei, agora você vai me perguntar, eu também, você se decepcionou porque tinha um personagem negro, e isso fez alguma diferença pra qualidade da série? Óbvio que não. Óbvio que não. Obviamente que não, cara, tá entendendo? Então, assim, a galera cheou tanto, antes, por conta disso, né, do cara, do ator ser negro, e de ter mais representatividade negra ali no elenco também, que tem outros personagens também, e no fim das contas, a série, os problemas da série estão em outros lugares, não tá nessa coisa de quem é o ator, quem não é o ator, né, ou, por exemplo, o Pedro Pascal foi escolhido pra ser o Joel, as pessoas deram uma chiada no início, porque o cara é chileiro e tal. com a Ellie, né, Bella Ramsey. com a Ellie também, mais com a Ellie. E, cara, aí, ao contrário do Senhor dos Anéis, pra mim, pelo menos, perdão, pra mim, pelo menos, foi uma baita série, foi uma baita série. muito bom. É uma série que abre precedentes aí, pra gente ter... Então, você vê que esse discurso de, ai, botou tal pessoa, não agrega em nada, não agrega em nada. E as pessoas, elas dizem, às vezes, pelo fato de, ah, sei lá, não vi a pequena série, tá, a menina ser negra, as pessoas já falam, esse filme vai ser um lixo. Então, tem argumento mais vazio do que esse? Não. É, e no caso da Pequena Sereia, nem sei se vai ser um filme bom ou não, só que, é tão pouco, são coisas tão pequenas que já foram mostradas. Lançou o trailer agora há pouco, sabe? E as pessoas já estão chiando só por causa do anúncio, sabe? Então, tipo, é muito pra o que, pouco apresentado. Imagina quando o filme sair, nossa senhora. Pode ser um filme, tá, pode ser um filme ruim, ou, ah, pode, um filme indiferente, assim. Só que o fato que tá sendo discutido é extremamente irrelevante, né, cara? Extremamente irrelevante. Não, cara, completamente. E as pessoas, elas perdem a racionalidade, né, que é o mais básico. Vamos raciocinar. Peraí, cara, o que você tá falando? Você tá desqualificando o filme completamente porque a etnia da personagem é indiferente, porque as pessoas querem trazer mais representatividade até. E aí, dito isso, não descarto também a possibilidade, sei lá, da Disney saber que existe um bafafá na internet e isso trazer atenção pro filme também. Ah, sim, sim, sim. Comercialmente, isso traz, porque isso traz, né, pô, a gente tá falando de uma empresa multibilionária, né, então eles têm, eu tenho certeza que lá no marketing eles têm. Mas isso não quer dizer que a atuação da menina vai ser uma porcaria, muito pelo contrário, né, pode ser sensacional, o filme pode ser ótimo ou não, pode acontecer também. Mas não deixa de ter uma estratégia. Aí a gente tem que saber diferenciar as coisas, né, tipo se a empresa usa uma estratégia porque ela tem essa visão e tal, mas isso não necessariamente interfere na qualidade que vai ser a série. Sim, total, total. Ah, as empresas não são inocentes também, né? Falei série, mas é série, enfim. A gente falou dos dois aqui, né? Mas eu, as empresas não são inocentes, né, cara? Eles sabem que vai acontecer isso, eles sabem que vai repercutir. Não sei se até que ponto o nível que repercutiu, né, mas sabem que, ah, vai dar um bafarrazinho, vai agregar no nosso marketing, sim, coisas isso, mas... Polêmica, né? Polêmica chama atenção, assim. É, mas ao mesmo tempo é triste, né? Porque... Triste. Por que isso geraria polêmica, né? Isso também é uma discussão mais além do que a gente tá falando, né? Da nossa sociedade, como tá funcionando. Por que que isso geraria polêmica? Por que que isso é discutido, sabe? Às vezes me cansa e às vezes... É bom... Ah, exaustivo isso, cara. Total. E às vezes é bom tu ver um filme, tipo, corra que escancar esse tipo de assunto, ou... Enfim, outros tipos de filme que falam de forma escancarada isso, né? Que trazem esse assunto pra conversa e invadem aonde essa galera consome aos poucos à tona, assim, o filme e que às vezes vão assistir o filme e vão ver... Esperam uma coisa, mas na verdade é outra, sabe? Então... Que bom que tá sendo feito esse tipo de obra, sabe? Também, ao mesmo tempo. Quem sabe a gente, né, pensando numa utopia, é um pouco difícil pensar nisso, mas quem sabe daqui 15, 20 anos a gente não esteja vivendo numa numa sociedade em que as pessoas, elas... Não... É óbvio, né? Sempre... Ou tende a sempre ter grupos e grupos que é complicado, mas que seja menos, né? Que não precisa da Disney e pensar daqui 20 anos, vamos botar essa atriz negra nesse filme porque vai gerar bafafá, mas sim, vamos botar essa atriz negra porque ela é muito talentosa e é isso. Né? Independente se vai gerar polêmico ou não, porque aí às vezes lá na frente não vai ser... Não vai gerar polêmica. Vai ter um ou outro gato pingado falando, mas hoje a realidade é o quê? É milhões de pessoas indo lá assistir o trailer dando dislike, mas está dando engajamento, né? E aí é um... É uma faca de dois lados aí bem... bem triste, como você falou mesmo. É, e... Com a era dos engajamentos aí, às vezes... Tem bastante mau caratismo aí, né? De falar do assunto, de expor uma opinião que nem é a verdadeira dele só porque sabe que vai engajar, sabe? Ah, opa! Rola muito. Então, é desanimador, assim. É desanimador e... Eu quero trocar um pouco de assunto e encaminhar um pouco para o final do programa, assim, para não acabar em clima triste. Fúnebre. Fúnebre. Depressivo, nelista. Mas que, tipo assim, tu tá num momento muito bom no teu canal, tu tá com um número excelente no teu canal, tu tá conseguindo entregar um conteúdo que tu quer, assim, né? Tu tem alguns planos para o futuro? O que tu quer fazer? Para onde que tu quer ir? Ou o que tu quer arriscar no canal? Algum sonho? Cara, o canal, eu vejo ele muito como estabelecido, assim, sabe? Eu até penso nessa coisa do formato de, sei lá, não agora, mas futuramente, arriscar também uns conteúdos, talvez uns vídeos, ensaios, algumas coisas, não todos os vídeos, mas um quadro ou outro. Vídeo, ensaio, eu acho, eu, putz, eu admiro, assim, muitos, né? Eu gosto muito do Entreplanos, do Max, acho que você deve conhecer. Conheço. Max é meu amigo também, um cara foda, tanto, né, como criador de conteúdo, como crítico, enfim, como pessoa também, mas eu acho que tem muito um lance de, cara, direitos autorais, o YouTube é muito chato com isso, eu já sofri muito com o lance de direitos autorais, porque vídeo ensaio, você tem que usar muito o filme, muito, beleza, você tem estratégias, mas mesmo com as estratégias, pode dar ruim, né? Mas, basicamente, eu quero, claro, né, eu sempre falo, velho, eu já aprendi muita coisa e eu sigo aprendendo muita coisa, tanto em termos de trazer para a minha análise, para a crítica, para a análise, chama, chame como quiser, como para a criação de conteúdo mesmo, né? Eu tenho, por exemplo, eu comprei agora uma câmera, né, paguei uma, enfim, uma Sony, paguei uma grana, mas para melhorar a qualidade, né? Para, tipo assim, pô, eu acho que precisava, minha câmera já estava meio batida. Olha, eu vi os últimos vídeos, tá bonito, tá bonito, tá cristalino, assim. Tá cristalino, pois é, valeu, mas eu ainda estou, estou dando umas apanhadas, mas eu estou chegando num set ali, legal e tal, na câmera, eu acho que agora, agora os últimos vídeos que eu gravei, que vão ao ar ainda, vão voltar bem melhores, e aí, coisas até que eu falo visual também, né? Eu falei do conteúdo, mas visuais, assim, cenário, melhorar, eu devo mudar de casa pelos próximos meses, então eu quero, eu tenho ideia de fazer outras coisas, é, deixar, sei lá, quem sabe com a cara de bunker, né? Porque tem o nome desse refúgio e tal, eu tenho um pouco essa visão, então, mas assim, no mais, é continuar mesmo, fazendo as minhas análises, sem, com spoiler, dando dica, pegando, é filme mais desconhecido, que é, o que eu gosto, né? Se eu posso até chamar de missão, para não parecer tão precioso, assim, então, é, mas assim, é, é apresentar muitos filmes que as pessoas não, não conheciam, ou talvez não iam conhecer, né? Tipo assim, a galera às vezes no, fica ali muito no mainstream, nos blockbusters, no hollywoodiano, então, quando eu trago filme sul-coreano, japonês, italiano, alemão, enfim, né? É, ou até aqui da América do Sul, de vez em quando eu levo um filme argentino, chileno, enfim, e a galera assiste, gosta, fala, pô, obrigado, então isso é, é o que eu quero, e por último, e não tão, aí eu, eu vou querer quebrar os padrões mesmo, daqui um tempo, que é criar um canal secundário, né? Opa! É, só que aí é, por exemplo, eu não sei se você joga, mas eu jogo, né? Eu tenho videogame como, como hobby, né? eu tô terminando agora o Resident Evil 4 e tal, e aí, cara, já é antiga essa minha, sina de, cara, fazer alguma coisa falando de jogo, né? E as pessoas me cobram, que as pessoas, muita gente no canal sabe que eu, que eu jogo e fala, pô, fala de tal jogo e tal, só que, cara, aí vai me estourar muito, aí a proposta do canal é outra, então eu quero fazer isso em um outro canal, e eu quero fazer de um jeito diferente, então eu vou fazer uma espécie de vídeo ensaio, porque aí com o jogo é mais fácil, né? Você não tem essa coisa tanto, tem sim, direitos autorais, mas você pode, ou gravar um gameplay, ou tem gameplay de canal, que é sem copyright, que você pode pegar, então assim, eu quero fazer, unir as duas coisas, né? pegar uma coisa meio vídeo ensaio, e falar de videogame, vai ser uma frequência bem menor, claro, mas vamos tentar, vamos tentar, e ver o que que sai. Ah, a gente tem que se reinventar, não adianta, né? Eu já tô até pensando fazer um, um canal secundário também, próprio assim, pra falar dos temas que eu gosto, assim, né? Não sei se seria muito a tua linha, é que eu não sou muito de roteiro, né? Eu gosto de falar da fluidez, assim, sabe? Mas, é, sei lá, eu até pensei em fazer um canal de tier list, de react, fazer essa minha bem cruzona, assim, sabe? Então... Pra você que gosta de falar mais na hora e tal, crítica real, né? Esquece esse nome, pelo amor de Deus. Não, tô zulando, tô brincando, mas assim, porra, fazer tier list, iceberg, essas paradas, é bom demais, porque aí, né? Tipo assim, eu sou uma mistura dos dois, eu tenho um roteirinho, eu faço um roteiro e tal, faço uns tocos, e aí eu tento fazer uma média, eu não fico tão preso a isso, e trago a espontaneidade, mas pra quem gosta de fazer esse tipo de conteúdo, tipo tier list e tal, nossa, é batata falar na hora e trazer opiniões, mas vai fundo, cara, mete bronca aí. Eu até vi o canal do, o novo canal do Miguel, né? E ele te chamou pra fazer tier list das sagas, né? Eu adorei aquele formato, eu adorei, adorei, É muito bom, pô. Tanto é que, tipo assim, o Miguel tem feito já há algum tempo, e é uma parada que tá crescendo muito, porque vários canais estão fazendo, vários. Sim. Inclusive eu fiz um, já tem um mês mais ou menos, um pouco menos, porque eu falei, cara, eu vou sair da minha zona de conforto no canal, né? Claro, trazendo filme e tal, e fiz uma tier list lá de filme de terror, quero fazer outras em breve, e é legal, a galera gosta, é mais um traído, é mais, né, você fica mais solto e tal, e é um formato diferente, né? Então, pô, você tem que fazer mesmo, cara. Negócio é achar tempo, né? Exato, exato. Negócio é o tempo. É, eu faço até com pouca frequência eu abrindo daí, só que, é, isso que é foda, né, começar realmente, né, porque eu agora entrei num bom ritmo aqui, e começar um outro ritmo, em outro canal também, pode ser desculpa minha, ai, tô com preguicinha, mas, também é difícil ter, quebrar essa, outro ritmo. Cara, mas a pregui, a gente tem que se, uma que a gente tem que se permitir um pouco a sentir preguiça, porque a gente precisa descansar, né, cara, o descanso é importante, ele é crucial, e eu já, já era pra eu ter criado um canal secundário, ó, há mais de um ano, mas eu ficava nessa aí, que você tava falando, né? Pô, cara, mas me dedicar, é mais energia, porque eu não quero, de forma alguma, abrir mão do, do refúgio cujo, eu quero manter a mesma constância, mas, dessa vez, eu, eu dei uma empolgada maior, eu falei, cara, eu acho que eu tô num período, que eu tô um pouco mais empolgado com energia de, de criação, e aí, vou tentar, né? E é aquela coisa, começa, se você, vê que a sua energia já não tá tão legal mais, ou então, não tá dando muito certo, tenta mais um pouquinho, vai embora, tipo, vai indo, desiste, tá tudo bem desistir também, né? as pessoas, as pessoas, elas têm medo de desistir, claro, não pode desistir por qualquer coisa, né? Não vai, ah, aconteceu qualquer coisinha, aí também a pessoa não faz nada, não continua nada, aí também não, mas a pessoa não pode ter medo, porque às vezes as pessoas não começam, sabendo que vão poder desistir, assim, ah, vou desistir, a pessoa nem começa, entendeu? Então, é, isso é foda, isso é foda, ah, o cravo da mesa me atrapalhou pra gravar o vídeo, não, não vou mais gravar, não vou mais gravar, exatamente, me vendo desculpas, assim, né? Mas, é, tipo, na minha percepção, eu sinto uma necessidade de as pessoas me conhecerem mais, porque eu sou uma, eu sou um entrevistador que deixo bastante o convidado falar, assim, né? Sim. Eu tento agregar assuntos pra continuar, uma conversa, né? Mas, eu deixo bastante convidado a falar e o pessoal acaba não me conhecendo tanto, né? Então, sei lá, eu sinto essa necessidade de fazer um outro conteúdo pra as pessoas me conhecerem mais e falando de assuntos que eu gosto, sabe? Cara, é isso, eu acho que você já tem o conceito todinho na sua cabeça e eu acho que é válido, né? Você pode usar um espaço como entrevistador e outro espaço pessoal, porque você tem seus gostos, você tem suas análises, suas opiniões, e é isso, cara, eu acho que, que tem que fazer mesmo, e o que é legal é que, assim, muitas vezes uma coisa é influenciar a outra, às vezes um canal, às vezes, sei lá, vamos supor, você cria um canal secundário, e ele vai até melhor do que o seu canal primário, e ele influencia mais você, né? A produção e o que você pode melhorar ou então trocar, né? É claro que pra isso você tem que gostar muito do ativo, né? Mas eu acho que pode dar um gás também. Pelo menos é isso que eu espero com esse novo projeto, sabe? Eu quero lançar, mas eu quero ver, eu quero que uma coisa meio que me dê um gás ali, essa coisa do refúgio, tá indo bem e tal, mas eu espelhar isso pra outro canal também. Pode dar errado, mas vamos descobrir, né? É, até tô fazendo um curso do Luíde, né? Que fala que, de criação de conteúdo, e fala sobre tentar, né? Vai, tenta, né? Posta, arrisca, testa o que funciona ou não, e é isso, né? Tá na internet, pode excluir depois, ou não, deixar lá pra ver o que dá, dá. Então, é muito isso, né? É muito isso, cara. É isso. E aí, a internet é uma ferramenta, o YouTube, todas as outras coisas, né? Facilita tanto, querendo ou não, ah, claro, tem problemas e tal, muitos, mas facilita tanto, que é isso, cara. Às vezes é só a coisa do experimentar, né? Às vezes as pessoas têm muito medo do julgamento das pessoas, e não tem que ter. Você tem que ter medo do julgamento, se a pessoa ficar falando, porcaria, né? Se estiver falando realmente porcaria, né? Realmente espalhando coisa que não é legal e tal, aí, mas agora, pô, tu quer fazer um negócio direitinho, dar a sua opinião, de uma maneira embasada e tal, pô, tem que fazer mesmo, cara, tem que tentar. Tem espaço pra todo mundo, tem, né? Porque a internet é gigante. por exemplo, você, João, você consome uma unidade de pessoas, de pessoas, às vezes, consome 20 criadores de conteúdo diferentes. E aí, você multiplica o João por, vamos pegar o número de pessoas no mundo, 8 bilhões de pessoas, ou 200 e não sei quantas milhões de pessoas no Brasil. Então, você multiplica isso por 20. Cara, espaço tem pra todo mundo, cara. É, esse lance do espaço é, realmente, a gente tem, às vezes, uma impressão que, putz, já tem tudo, Porque, assim, até eu falei antes, né? A nova geração aí do, de, de produtores de cinema, criadores que falam sobre cinema, né? Sim. Teve o Jovem Nerd, o MRG, um pouco ali perto, né? Quase de uma geração, mas, acho que um pouco mais novo, mas teve o Jovem Nerd, teve o MRG, agora o PeeWee, então, tipo assim, é um ciclo, né? E é um ciclo que vai se renovando e vai adicionando coisas. Eu até pensei nisso na live do Oscar, né? Que teve que, eu vi muito por cima, porque eu tava com meus amigos, mas eu vi muito por cima e, cara, tem, é realmente uma nova galera pra falar de cinema mesmo, né? Uma nova, um novo método pra falar, um novo método não, um novo, uma nova, leva, que você fala, uma nova abordagem, uma nova leva, abordagem, exato, que tu, nova, e que pode surgir outra, sabe? Pode surgir outra, e você vê, isso que você falou é muito importante, porque assim, antes era só televisão, Oscar, passava lá nos canais, ah, tem o Nintendo, não sei o que, tem isso também, cara, deu uma caída, tanto é que a Globo largou mão, né? E agora tem vários canais fazendo cobertura do Oscar e tal, com abordagens diferentes, às vezes um é mais sério, né? Eu participei de uma live do Oscar, dois anos consecutivos, que é no meu tio Oscar, que é um canal mais especificado pro Oscar, eu não tava lá com os meninos do P.U.E. esse ano, o deles foi... Não, eu lembrei porque eu... Lembrei porque tu faz podcast com eles, né? Não sabia se tu tava lá ou não. Não, mas a live deles foi braba demais, assim, eles... Uma parada... É o que eles venderam, né? Tipo, ah, às vezes fala que a transmissão é meio travada, meio chata, a gente vai fazer uma coisa diferente. E eles conseguiram, eles fizeram uma coisa muito mais solta e tal, né? Tem vários outros, o Jovem Nerd fez com a galera vestida de pijama. Pijama. Você viu? Eu vi, eu vi. Então, assim, eu vi um trechinho também, então é muito legal, cara. E aí, o público que tá ali em casa assistindo é que tem um... As várias opções, né? Da mesma forma que você escolhe ali vários filmes pra assistir, você escolhe não necessariamente uma live, você pode ver, sei lá, várias, né? Várias. Porque o Oscar tem cinco horas, quatro ou cinco horas de duração, então dá pra passar um pouquinho cada um, ou ficar no preferido, enfim. É, e é isso, né? Porque uma coisa vai ligando a outra, né? Até o Luiz falou sobre isso, né? De... Tá, eu assisto o canal do Lucas, o canal do Lucas fala de cinema, fala sobre filmes de terror, blá blá blá. Mas eu também assisto o canal do Miguel. Então, que falam sobre esse tema, mas que falam de outros filmes, outras coisas, e que eles vão se ligando e vão recomendando pra ti, assim, sabe? Ah, o Lucas não postou hoje. Ah, mas tem o canal do Miguel, sabe? Então, tem espaço sempre, é isso que eu quis dizer. Tem espaço. Sim, sim. Sempre, cara, sempre. Tende a ter mais ainda, né? As pessoas cada vez, mas isso até... Aí a gente começou como uma solução e vai pra um problema, né? A gente não precisa nem debater, mas assim, as pessoas, elas estão muito na internet hoje em dia. Muito o dia inteiro, né? Então, a pessoa, ela tem ali, às vezes, sei lá, ela consome de vídeo de YouTube, de vídeos no Instagram e coisa, cinco, quatro, cinco horas no dia. Então, é muita coisa. Então, é isso. É a pessoa, embora não é fácil, não é simples, mas se a pessoa gostar, tiver disposição, manter frequência e tentar, que é o que você falou, é, já, já, é, o começo do caminho já é aí, né? Com certeza, cara. Com certeza. E agora eu quero dizer, na verdade, eu quero agradecer pela tua presença aqui. Já está no final do programa e, pô, eu diria que a gente fez grandes... A gente entrou em conversas que eu não esperava, mas que eu gostei, assim, sabe? Eu também, cara. bem agregadoras, assim. Eu esperava que eu ia focar bem em filme de terror, filme de terror, mas a gente acabou indo mais em outros parâmetros de, putz, o que a gente está fazendo aqui? Foi bem interessante, sabe? Cara, e pra mim, é, pra mim foi um prazer também, valeu demais, mais uma vez pelo convite, mas é, melhor ainda, porque, assim, eu já falo muito de filme de terror, né? Já falo muito, cara. Já falo pra caramba. Já falo gravando vídeo, já falo com os amigos, já falo, enfim, mas foi ótimo e é isso, né? Eu acho que é muito bom a gente ter um nicho e tal, mas a gente entender o cinema, a criação de conteúdo e o quão importante ela é, né? A responsabilidade que ela tem para com as pessoas, para com a influência que tem, né? Nas pessoas, é isso que gê um pouco, né? Do que a gente debateu aqui. Claro que tem muito mais além, mas foi bom demais. Bom demais. Ah, eu que agradeço aí, cara. Foi um papo muito agregador, assim. Muito agregador e espero que tenha agregado você aí que assistiu até aqui, né? Muito obrigado para você que chegou até aqui, que curtiu o papo, seja pelo canal do Lucas, seja por já ser inscrito no canal. eu agradeço por tu apoiar o Abrindo Cabeça desde já. E se você não é inscrito, se inscreve, curta, compartilha para um amigo que curta esse tipo de assunto. E é isso. Obrigado e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho